Coisas duplicadas. Muita gente tem isso, as coisas duplicadas em casa, talvez porque ganhou, casou e daí ganhou 3, 4 da mesma coisa, mas deixa lá, vai que um dia usa, né? Só que o que tem de problema nisso? Você ter as coisas duplicadas na sua casa. Por quê? Tudo que a gente não usa há mais de 3 meses gera energia estagnada, vira uma energia estagnada no nosso ambiente, que a gente chama de energia chá, que é uma energia densa, uma energia estagnada, que não permite com que a energia vital flua, ativando tudo que o nosso ambiente tem pra ativar. Então, vamos supor lá, você foi no bingo e ganhou lá um monte de liquidificador, sanduicheira, e aí deixou tudo lá, porque vai que um dia as duas coisas sempre estragam, né? Então, quando estragar, a gente tem outro ali pra usar. E aí você acaba sempre usando o mesmo liquidificador. Você tem dois liquidificadores, mas você não usa os dois, você usa só um, o outro tá lá de backup, né? Se estragar, você usa. Mas, como você não tá usando ele, ele tá parado lá, muito provavelmente, há mais de 3 meses. E ele virou uma energia estagnada, uma energia densa dentro do teu ambiente. E pode ser que a tua cozinha fique justamente na tua área da prosperidade, prosperidade financeira. Ou seja, você tá criando um bloqueio dentro da tua cozinha, dentro da tua área financeira. Isso vai começar a gerar travas, bloqueios, dificuldades, sem você conseguir entender por que você vive patinando, por que você não ganha bem, não consegue ter aumento salarial, não consegue melhorar as tuas vendas. Por quê? Porque existem travas, bloqueios dentro da sua casa. Quando gera esses bloqueios, a gente tá bloqueando uma das áreas da nossa vida. Então, por mais que a sua cozinha esteja um brinco, super organizada, se você tiver coisas duplicadas lá que você não tá usando, você vai ter bloqueios, você vai ter energias paradas, densas. Então, por mais que a sua cozinha esteja um brinco, super organizada, você vai ter que ver com a sua cozinha, você vai ter que ver com a sua cozinha.